E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de análise dos updates do Forza Horizon 4. A gente está no update 35, nós vamos ver todos os desafios e prêmios que a gente vai poder ganhar nos próximos eventos sazonais. Lembrando que a gente está ainda no evento sazonal do update 34, então provavelmente esse aqui só vai chegar pra gente na semana que vem. E hoje à noite eu vou fazer o evento sazonal dessa semana na Twitch às 22 horas. Então, sem enrolação, nosso foco vai ser nos eventos sazonais. Vamos dar uma olhada aqui em todos os desafios e todos os prêmios que vai chegar pra gente aí nas próximas semanas. Lembrando que eu trago todos os desafios dos eventos sazonais aqui pro canal. E eu trago a configuração de tonagem compartilhada pra você fazer os desafios. Então não se esqueça de se inscrever se você é novo aqui no canal. E se você já é do canal, deixa o like, manda um salve nos comentários e vamos ver o que a gente vai ter aqui de novidade. Eu vou passar a minha opinião do que eu achei aqui sobre essa estação e você deixa nos comentários também o que você achou dessa temporada aqui do update 35. Beleza, esse roxo aqui a gente sabe que ele representa as quatro estações. Quando a gente completar 50% aqui fazendo os desafios, eu acho que até a gente chegar na segunda estação fazendo 80%, eu acho que já dá pra fazer 50% aqui. Então você vai ganhar um ponto do Backstage. Esse ponto do Backstage serve pra você resgatar os carros. Aí no canal tem um vídeo falando os carros que compensa você pegar no Backstage. Fica ligado, dá uma olhada depois. Completando 80%, a gente pega esse Fiat aqui. Eu não achei esse carro muito interessante. Deixa nos comentários se você acha que compensa pegar esse carro aqui. Beleza, aqui a gente tem a temporada de verão que vai vir numa quinta-feira. Eu acredito que é quinta-feira que vem a gente vai ter a temporada de verão. Completando 50% dessa temporada de verão, a gente vai levar esse GMC aqui. Esse carro aqui, a galera fala que é muito bom na classe A. Então fica ligado, compensa fazer 50% pra pegar esse carro aqui. Pode ser que ele seja um carro até legal pra você vender caso você tenha mais de um aí na garagem. Completando 80%, a gente vai pegar o Bugatti Divo. É um carro muito bom na classe S2. Ele só é da classe S2, coloca na classe X e não compensa. Então esse carro aqui é muito bom na classe S2. Tem configurações de tonagem compartilhada já. Se você quer saber se compensa pegar esse carro aqui pra você revender, dá uma olhada no leilão como que ele está lá. Se tem um monte lá pra vender, então ele está desvalorizado. Se tem pouco, eu recomendo você vender o que você tem aí. E depois você pega esse aqui fácil. Então aqui são os desafios, a gente tem um desafio aqui de tirar foto. A gente vai, tira uma foto e vai aumentando os pontos aqui. Aqui a gente tem a loja do Forzatom aqui dentro. E os desafios não dá pra gente ver nada. Tomara que venha algum carro legal pra gente aí nesses eventos. Na sequência de verão, a gente tem uma corrida aqui online pra gente pegar um Porsche 550. Esse carro aqui eu nunca vi o pessoal correndo, principalmente na classe S1, que é a classe que eu mais corro, nunca vi. Aqui a gente tem um evento de recriação, que só de você participar, você já ganha esse Renault Clio 2016. É um carro bonito, viu? Eu acho legal. Eu tenho um desse aqui, eu achei ele bonito pra caramba, mas eu não achei ele muito competitivo não. Talvez num rally, né? Porque o motor dele é de rally. Pode ser que seja interessante. Aqui a gente tem três desafios aqui pra gente ganhar pontos também. Esses aqui, eles só dão wheelspin pra gente. Na sequência, a gente tem uma corrida aqui. Eu acredito que essa corrida aqui é de rally pra gente ganhar um Lancia. Um carro que não me interessa muito. Aqui a gente tem uma corrida de cross pra gente ganhar um Hammer. Esse carro até que é legal pra tirar onda, tirar foto aí pra quem gosta. É um carro interessante sim pra quem quer colecionar. Aqui a gente tem, eu acho que é uma corrida de cross também, pra gente ganhar o novo Jeep aí que tá na capa, o Gladiator. O pessoal fala que esse carro aqui é muito bom. Eu vejo que o pessoal da gringa gosta muito desses carros antigos. É porque, acho que eles representam a mesma coisa do pessoal aqui no Brasil que quer um Uno, né? Ou quer um Fiat Uno, um Gol no Fosso Horizon. Então, pra eles deve ser muito interessante esses carros. Pra mim não é, né? Porque esses carros não tem história aqui no Brasil, na minha opinião. Então, o pessoal ficou muito feliz com esse carro aqui. A gente tem aqui na sequência os rivais mensais, com esse Jeep aqui. E aqui é a ranqueada que a gente faz e ganha pontos também. Esses dois aqui, eles vão valer para todas as estações. Então, é muito importante fazer esses dois aqui, cara. Minha opinião sobre o evento de verão, achei mediano, né? Pelo menos tem um carro interessante que é o Bugatti Divo lá, pra gente completar 80%. Achei mediano, mas a gente faz tranquilo. Não tá tão complicado, não. Tomara que sejam desafios com classes altas. Agora a gente está num evento sazonal de outono que vai vir bem depois. Lembrando que isso aqui é todas as semanas, tá? Eles não liberam tudo de uma vez. Uma quinta-feira vai ter um evento, outra quinta-feira vai ter outro. E a gente está nesse evento aqui que vai dar pra gente 50%. A gente vai pegar o passe do Backstage. Que por enquanto tá interessante, tem muito carro legal lá no passe, lá no Backstage. Então, vai ser interessante completar 50%. Esse Lexus aqui é um carro ok, tá? Ele não tem muita manobra, achei muito arisco na classe S1. Na classe A, eu acredito que esse carro vai ser bem pesado. É um carro aí pra quem gosta da Lexus. Aqui a gente tem um evento de tirar foto, né? Desafio muito fácil. Aqui a loja do Forza Tom. Na sequência, a gente tem uma corrida online em equipe pra ganhar um Lancia Delta. Esse carro aqui, eu acho que é muito fácil ganhar esse carro no leilão. Deve ser super barato. A gente tem um evento de exibição aqui, que é fácil de fazer também. A gente tem um evento de recriação aqui pra pegar um Paganizonda R. Esse carro aqui é muito bom na classe S2. Vale a pena pegar pra quem não quer gastar muita grana aí. Na sequência do outono, a gente tem aqueles três desafios, né? Pra gente ganhar só o Super Wheelspin. A gente tem um evento aqui de corrida, acho que é de Rally. Pra gente ganhar um Honda Civic 84. Interessante esse carro. A gente tem outro evento de Rally pra ganhar um Rally Fighter. Esse carro aqui, eu não acho ele muito interessante, não. Tem outros carros melhores aí pra fazer corrida de cross e corrida de Rally. A gente tem um evento de corrida de velocidade pra pegar o Ford Puma. Esse carro aqui é bem engraçado. Ele parece meio que um Ford Ka. A galera que tá chegando agora aí, né? Que comprou o jogo na Steam. Vai achar interessante pegar esse carro aqui. Eu não achei muito competitivo, não. Esses dois eventos aqui vão ficar em todas as estações. Evento de outono, eu achei mediano, tá? Não vi muito carro interessante. Essa temporada, eu acho que a gente não vai ver muitos carros interessantes. Então, a gente vai ter que se contentar com alguns carros aqui. E rezar pra chegar algum carro interessante lá na loja do Forza Tom. Agora, a gente está no evento sazonal de inverno. Completando 50%, a gente vai ganhar esse Citroën DS23. É aquela mesma história. Eu vi que o pessoal da gringa, né? Ficou empolgado com esse carro. Eu acho que é a mesma sensação se o Forza Horizon fosse feito aqui no Brasil. E tivesse um Uno, um Opala, esses carros. Então, pra gente aqui do Brasil, talvez não é tão interessante, né? Pra gente. Eu mesmo não gosto desses carros antigos. Completando 80%, a gente vai ganhar esse Lexus aqui. Que tem como colocar o motor do Lexus LFA nesse carro. Só que parece que ele não tancou na classe S1. Parece que o carro não deu bom. É tipo nível BMW. Aqui a gente tem o desafio de tirar foto. E aqui a gente tem a loja do Forza Tom. Que tomara que tenha carros aí interessantes pra gente. Na sequência dos eventos de inverno. A gente tem essa corrida aqui de recriação, né? Evento de recriação. Pra gente ganhar esse regali aqui. É aquele grandão. Esse carro aqui, se eu não me engano, é na classe B. Ele é apelão no rally. Compensa demais fazer o evento pra pegar esse carro aqui. Principalmente se você gosta de correr nas classes baixas. Então, compensa demais pegar esse aqui, ó. Aqui a gente tem três desafios, né? Pra ganhar o Will Spin. Aqui a gente tem um evento de rally pra gente ganhar esse tal de Stadium. Esse carro aqui eu não conheço, não. Aqui a gente tem uma corrida de cross pra gente ganhar uma Land Rover. Que eu não acho interessante esse carro. Esse carro é muito fácil de ganhar. Aqui a gente tem uma corrida de velocidade pra gente ganhar uma M6 edição Forza também. Que é um carro que é mais pra fazer drift, né? Conclusão de evento de inverno. Talvez não vai ser interessante pra quem já tem muito tempo de Forza Horizon. Mas vai ser mais interessante pra quem tá começando agora e quer pegar alguns carros. Principalmente aquele Lexus. Esse carro aqui também, que é o Regalia. Vale a pena também pra quem tá começando. Agora a gente tem a última temporada do evento 35. Eu acredito que muita gente vai rezar pra essa temporada passar rápido. Na minha opinião, essa aqui é a melhor temporada desse update 35, sem dúvidas. Porque o pessoal do Forza usou a cabeça, né? Porque colocaram o Porsche 928 GTS completando 50%. Ou seja, colocou um carro novo, um carro legal, completando o evento. Não numa corrida aleatória, né? E eles colocaram aqui o Toyota GT86 completando 80%. Que é um carro ok, tração nas quatro rodas. E apelão, tração traseira, corrida de velocidade. Então, sem dúvidas, esse aqui é o melhor evento. Principalmente a questão de distribuição de desafios, né? Que eles colocaram os carros mais importantes aqui. E não aleatório. Beleza, tá show de bola esse aqui. Já gostei. A gente tem o desafio de tirar foto, loja do Forza Tom. Na sequência, a gente tem essa Ferrari 512. Cozinha um carrapelão, tração traseira, muito bom, viu? Compensa pegar esse carro aqui. Principalmente quando você vai entrar ali em Colosso. Configuração de tonagem tá compartilhada. A gente tem aqui um desafio de exibição. Já dá pra gente ver que é um evento de recriação que vai dar um Ford Mustang 1993. Na sequência, a gente tem os três desafios aqui pra gente ganhar Super Wheelspin. A gente tem uma corrida de rally aqui pra gente pegar um Peugeot 205R. É um carrinho engraçado. É um carrinho bom pra colecionar. Eu não vejo o pessoal correndo com esse carro aqui no modo online, tá? Mas é um carrinho bem bacana pra você ter na loja aí. A gente tem uma corrida de velocidade aqui pra ganhar um capacete. A gente tem uma corrida de cross aqui pra ganhar esse Alumicraft de São Forza. Um carro que não é interessante. As corridas aqui eu não achei tão interessantes, né? Mas os prêmios completando 80% e 50% estão tops. Vale a pena fazer esse evento aqui. Agora o restante eu não achei muito interessante não. Deixa a sua opinião aí, o que você achou desse evento sazonal. Eu achei Mediano um evento até interessante pra quem tá começando agora no jogo. Lembrando, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você não perder nenhuma novidade aqui no Forza Horizon 4. E até o próximo vídeo. Eniflé, um site totalmente confiável feito especialmente pra você que é gamer. Além de diversos periféricos e acessórios de informática, aqui você encontra uma linha completa de PCs gamers com descontos incríveis. Desde o mais simples para rodar aquele seu jogo preferido, até o mais avançado para nunca mais passar dor de cabeça. O site também conta com um sistema integrado onde você pode montar e personalizar o seu PC com todas as peças que deseja. São inúmeras formas de pagamento facilitando ainda mais a sua compra. Ficou interessado? Acesse o link na descrição e não esqueça de usar o meu cupom de desconto.